Olha aí gente, o negócio já tá começando aqui ó, isso aqui é a galera que tá começando a chegar aqui e já chega assim, naquele jeito, como diz o Guilherme, como é que é o negócio mesmo Guilherme? Traz gente sem contar que a carne é sem pesar, demorou, e aqui já começou a DG, olha gente o que vocês esperam pra uma terça-feira, depois do almoço, com os nossos artistas presentes Silvinho tá ali também, é o sanfoneiro, sanfoneiro, é o maior que tá tendo né Só tava brincando, só tava brincando, mas ó gente, isso aqui é só um esquenta, daqui a pouco nós vamos começar o rala rala aqui, mas enquanto isso vamos, né, trabalhando aí qual? Gente, olha pra mim, você já vira o microfone mais estiloso que esse, meu amor, tava derrubando o soberano, o que é que ele aqui? Ó, vou cantar pra ele ó, e nessa loucura, de dizer que não te quero, por negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que me ver fingindo, se eu não posso enganar meu coração, eu sou soberano, eu sou soberano, ei bebê, abriou a racha Olha aí, chegou a princesa, aí ó, tá vendo isso? As celebridades continuam chegando aqui, ele pediu pra gente gravar, não por ordem de chegada, mas por ordem de idade, você vai ser um dos últimos então? O mais velho de todos Os últimos serão os primeiros, meu querido Com certeza, tá vendo que eu te falo Humberto Martins, meu querido Fala comigo, Maurício É um prazer muito grande estar te recebendo aqui, né, no nosso mais novo cenário do Mistura Fina E que cenário, hein? Pensa no negócio bacana Nossa, o prazer é todo meu, papai Oi Mas todo artista chegando aqui tem que dar aqui a palinha primeiro, cara, pra o pessoal ver Caramba, mas é sério? Porque o motivo, razão, circunstância, você tá participando desse primeiro momento do Mistura Puxa o chão de giz aí, você consegue? Aí eu tento Eu desço dessa solidão, espalho coisas sob no chão de giz Aí, vamos lá Bora pro chope Bora pro chope Chope e picanha Tamo junto, meu amigo Grande abraço Vai lá, meu querido Vai lá Meus amores, estamos aqui com mais um quadro Vida Real no Mistura Fina E hoje eu tenho a honra de receber esse cara espetacular Um gigante, ele é um gigante, extremamente falando Com vocês, ele, Humberto Martins Oi, velho, que prazer estar aqui com você Ai, prazer é todo meu Prazer a sua Vocês estão sentindo o poder dessa voz? É Que isso, velho, quem é esse de morena? Bota aí a voz dele Olha, modéstia à parte, bem melhor Você sentiu de casa? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos É um bom dia, boa tarde, boa noite Não importa o horário que você estiver vendo esse programa Será um horário que irá impactar a sua vida Porque esse programa é assim É a Vida Real mostrando pra você os talentos da nossa região toda Pra vocês conhecerem artistas maravilhosos Que estão junto com a gente nesse programa Mistura Fina Nesse quadro Vida Real Eu quero conhecer um pouco mais de vocês Assim, eu, como todo mundo que está em casa Quer saber um pouco mais do Humberto Martins Fale, Guilherme Conte pra gente sobre a sua história, meu amor Menina Humberto Martins Já fui Humberto José, né? Sério? Que tocava pra outras bandas Aí, um belo dia Comecei tudo a minha vida na sociedade alternativa E da sociedade alternativa eu fui pro Trio Paraense Que era uma banda da cidade, Juvenil, Pedrinho e Turma Quem me ensinou a cantar na verdade foi o Juvenil Uma coisa muito importante, né? Que ele está falando aqui agora Quem me ensinou? Quem me introduziu nesse meio? Que as pessoas costumam entrar num processo E não lembrar de quem te levou ao processo, né? A gente tem que ser muito grato E a gratidão está aí no que ele está falando agora pra vocês Quem te introduziu nesse meio musical Nesse meio artístico que você tanto ama? Sim Primeiramente foi o meu avô Por ser acordeonista, né? Nicanor, sanfoneiro Vamos dizer assim Aô, sanfoneiro Sanfoneiro Meu avô, falecido Grande Nicanor Mas quem me ensinou a cantar além de meus pais Meu pai e minha mãe cantam pra caramba Quem educou a minha voz foi o Juvenil Humberto Você está gritando, não grite Sim Então eu aprendi com ele muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas E cada dia que passa aprendo cada vez mais Viu, véu? A vida é um aprendizado, né gente? Com certeza A gente nunca está totalmente pronto Nunca, nunca, nunca Cada dia que passa a gente aprende mais Com cada dificuldade Com cada obstáculo que a gente vai passar Pra gente conseguir se superando E eu sempre falo Eu sou jurada de um programa Eu sempre falo quando as pessoas recebem um não Que o não é um degrau Enxergue o não como um degrau Você vai pisar no não e vai subir Você falou assim Cada vez que você levar um não Você vai subindo, vai subindo E vai, aquilo vai te mostrando Que a vida tem sim e tem não Sem dúvida E a gente tem que aprender a conviver com isso E eu estou super ansiosa Pra ouvir a voz desse cara Porque falando é um espetáculo Falando ele é um espetáculo Que isso Agora, canta uma pra nós Porque eu quero ouvir muito a sua voz Eu tenho certeza que vai ser uma voz abençoada Que vai levar muita energia Muita luz pra sua casa Então, recebam ele Humberto Martins Cantando pra vocês agora uma canção Escolha, meu amor Porque a gente está aqui pra te ouvir Essa eu quero oferecer Pra todas as pessoas que curtem Ao seu valência Eu gosto de andar pra mim É, amor 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 Gira, gira É, amor 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 Cabelo Ei Bate pra mim É, amor É, amor É, amor É, amor É, amor Eu quero saber uma coisa Receberam meu trabalho com muito amor É É, amor 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 Qual que é o seu Instagram? Humberto Martins. Humberto MTS. Humberto? T de Tatu S. T de Tatu S. Então Humberto Martins já parece esse negão lá desse tamanho. Olha o negão brilhante. Brilhante. Parece que foi tão encerrado. Olha isso que quer dizer. É uma beleza. Olha que ser uma beleza, meu Deus do céu. Esse menino é sucesso. Assim como existem vários sucessos espalhados aí pelo nosso Brasil, pelo nosso Minas Gerais, por todos os estados. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Vários sucessos. Várias pessoas que fazem um trabalho com bastante amor. Porque a gente tem que fazer isso. Fazer trabalho com amor. Você quer sucesso? Faz com amor. Faz com amor que a gente vai ver o seu sucesso. Porque o amor ele expande e ele chega onde você menos espera. Posso pedir mais uma música? Com certeza. Quando você quiser. Faz um refrão para mim de uma que você gosta muito. Você fala só, toca essa música no meu chão e me dá o tchananá. É isso que eu gosto. Nossa, o refrão, hein? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover nos primeiros erros só O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, chove Sove, chove, chove E vai, boba Chuva agora não vai ter não. Porque está tendo piscinia Piscinia, amor Piscinia, amor O clima aqui está maravilhoso Quero mandar um beijo para o Soberano, nosso patrocinador oficial Grande Soberano Grande Soberano Que está arrasando aqui a gente Grande Guilherme Não, Guilherme Você está de parabéns Anfitrião maravilhoso Maravilhoso Recebeu a gente super bem Mas lógico que não pode faltar a nossa assistente de palco Doutora Gisele Duarte Trazendo a nossa cachaçinha famosa Aqui diretamente do Soberano Guilherme Segura a doutora Gisele Dá um tchauzinho, meu amor Chama E agora Eu estou sempre dividido Eu vou sair daqui cagatinhando Que eu estou indo para boiando Estou indo para boiando Amanhã eu estou chegando de gatinho Mas eu chego, viu Vou dividir com você Ó Lua Isso aqui esquenta a voz, meu irmão Maurício, vou esquentar a minha garganta agora Chama, bebê Um oferecimento A doutora Gisele chegando Ela chega com o sorriso do doutor Médio Isso é um sorriso Isso é um sorriso Ó, doutora Cadê o sorriso do doutor Médio Para mostrar para o pessoal Chama Olha o que eu vou falar para vocês, viu O doutor Médio É uma clínica de Divinópolis Dentária maravilhosa Vocês não dão noção não, tá Vou deixar o Instagram para vocês aqui embaixo Para vocês seguirem também E precisou de um sorriso lindo Igual o da Véu Rodrigues Doutora Gisele Ó É o doutor Médio, bebê Deixa eu falar para vocês uma coisa Esse cara Todo grandão Fortão Que essa Uma estrutura gigantesca Que isso Eu quero saber O que na sua vida mais te move O que mais você sente Que fala assim Ó, isso me toca E é uma coisa que Que mexe muito comigo Fala para mim Caramba Primeiramente meus filhos Filhos Eu tenho dois filhos Tenho o Caio Tenho o Pedro O que me move hoje É o amor que eu tenho por eles Isso é fato E o grande amor que eu tenho A música A música A música É Gome também, né Eu amo Eu amo E a música Primeiramente Deus, nossos filhos De a música para nós Então, para despedir desse programa Desse quadro Vida Real Esse artista maravilhoso Obrigado, velho Que mais uma vez Eu vou deixar o Instagram Para vocês Humberto Martins Ou Humberto MTS De Martins Pensa bem Acha rapidinho O Negão Lá Acho o Negão Lá com o Negão Sucesso Marigão Que prazer falar com você Que prazer ter você aqui Tenho a certeza Que o prazer foi meu É enorme Obrigada de coração Eu que agradeço muito você Eu também Do fundo da minha alma Meu nome de amigo Maurício Azevedo É o pré-histórico da história Maurício Azevedo Aqui, se não for o Maurício É o cara que eu amo de paixão Maurício fez e faz tudo acontecer Pará de Minas Tem que ser grata por ter Maurício Porque Maurício é um cara Que leva os artistas da cidade Para o mundo E agora conta com a minha ajuda Porque eu estou aqui pra isso Pra divulgar você Pra levar você Ao infinito Aonde você acha Que você não pode chegar Se você tem um Chrysler 300C SRT8 Ou um belíssimo carro popular Com um belo motor 1.0 Não faz a menor diferença pro Muiô Porque o atendimento É sempre diferenciado E o resultado Surpreende Supera todas as expectativas Por quê? Porque ele ama o que faz E quem põe o coração no trabalho Faz bem feito Lava jato do Muiô Bem no centro de Pará de Minas Ali pertinho do santuário A Cerâmica Beatriz A Cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região Há mais de 40 anos Pela produção do melhor tijolo de laje Mas agora também Produz tijolos para a construção Da melhor qualidade e preço do mercado Cerâmica Beatriz É tradição É qualidade É preço Sua obra merece Você merece o melhor Cerâmica Beatriz Rua Padre Zanor 550 Dom Bosco Pará de Minas Telefone E finalizando para vocês Não podia ser menos que uma música cantada por ele Humberto Martins Pra vocês Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz Há meros devaneios todos A me torturar Portografias recortadas Em jornais de folhas Amiúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esbaro balas De canhão É inútil Pois Existe um grão vizir Há tantas violentas velhas Sem um colibril Queria usar quem sabe Uma camisa de forças Ou de vermelhas Ou de vermelhas Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom E agora pego o caminhão Soberano Na lona vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus cinti anos de boy That's over baby Prode explicar Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quando ao pano dos competes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular E como é No mais Estou indo embora Baby, baby, baby No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Embora No mais Estou indo embora Um beijo nos amores Até o próximo programa Que é a aula Que é vida Tchau gente Um beijo Obrigada Huberto Meu querido Eu que agradeço Hoje mistura Fila Vem de Maurício Azevedo Beijo no seu coração Meu amigo Comprar medicamentos Pelo menor preço É muito bom Agora receber de volta Parte do que você pagou É muito melhor É o cashback Da drogaria americana Você recebe de volta Parte do que pagou Através do cartão americano Que é inteiramente de graça E sem burocracia Cashback em medicamentos Só na drogaria americana A rede de farmácias Do seu jeito E estamos de volta aqui Com o programa Mistura Fina Direto do Foier Célio Duarte Para a gente falar Sobre um espetáculo Maravilhoso Que vai acontecer Aqui no Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida Amanhã Sabadão E ingressos Já estão à venda E amanhã Ainda tem oportunidade Para você comprar Primeiro Vamos começar aqui Com o senhor Diretor Do nosso queridíssimo teatro Que é o nosso querido Diniz Conhecido como Guilherme Diniz Guilherme Com certeza Um grande espetáculo Que vai movimentar O teatro amanhã Com certeza Não tenho dúvida disso Até porque Nós estamos falando De artistas Que estão no coração De Pará de Minas Do público mineiro E do público brasileiro De uma maneira geral Então É mais do que importante E é uma honra também Abrir as portas Do teatro Para essa produção Tão bonita Tão caprichada E com certeza Vai encantar Mais uma vez O nosso público Paraminense Que já agradece E eu em nome De toda a secretaria Nós também já agradecemos A deferência O cuidado E o prestígio Que uma produção dessa Traz para o nosso teatro Que celebra Dez anos Nesse ano Então Essa retomada De eventos presenciais Em larga escala Fica ainda melhor Como uma produção Dessa magnitude Que com certeza Vai abrilhantar A nossa noite Está vendo Guilherme Está trazendo Uma grande novidade Com o teatro Comemorando Dez anos E Miltinho Araújo Já fez parte Dessa história Também Já trouxe Também Grandes eventos Aqui Miltinho É bom voltar Para a casa Que eu tive a honra E o prazer De dar continuidade De fomentar E hoje o Guilherme Dando continuidade A esse fomento Da cultura E trazendo A Cangarau Produções Esses atores Vários sucessos Em resumo Em resumo Eles fazem um jogo De loteria E ganham Um grupo de amigos Que trabalha no mesmo lugar Joga e ganha E aí quando eles vão resgatar O prêmio Eles vão procurar o bilhete Eles se dão conta Que o bilhete Está exatamente com a pessoa Que morreu E aí é que começa a confusão Ele morreu Ninguém sabe onde ele guardou O bilhete E aí até que acha o bilhete Muita coisa acontece Dá para vocês terem ideia E eu faço exatamente Uma pessoa que está envolvida nisso Um amigo dele E chego lá no velório Para aumentar ainda mais Essa confusão Então fica aí o convite Para vocês virem Assistir E se divertirem muito Com o velório brasileiro Pois é Está aí Já está A expectativa É uma peça Que já é de grande sucesso E quem quiser assistir E vir amanhã Aqui no teatro Como é que faz Para comprar o ingresso Amanhã sábado Os ingressos estão disponíveis Online No site Ingressodigital.com Ou na BR Super Na Praça da Independência E pode procurar também O Niltinho Que é produtor local Niltinho Araújo Aí você consegue Comprar o ingresso Com ele também Maravilha Gente Agora vamos começar Com os jovens Os mais jovens Os mais jovens Os mais jovens Essa dupla Bastante conhecida Aqui com diversas peças Que é o Maurício Cangussu E o Ilvio Amaral Inclusive o Ilvio Tem uma ligação Muito direta Com o Pará de Minas E já Grandes apresentações Aqui na cidade Inclusive na Giros Disco Show E agora fala pra gente Essa dupla Que é inseparável Então A gente está trazendo Aqui essa comédia Sensacional Quero falar pro pessoal Que está assistindo Mistura Fina Não deixe de vir Ao teatro No sábado Às 20h30 Assistir Velório A Brasileira Nós já fizemos Muito sucesso aqui Inclusive com Acredite Um espírito Baixou em mim E quero demais Ter o mesmo público O público dobrado Pra assistir Velório Brasileira Que é uma comédia Divertidíssima Que eu dirigi E participo também Com um elenco Sensacional De comediantes Com umas Três Três atrizes São três atrizes E quatro atores Em cena Fazendo o público Chorar de rir É verdade Um cenário É bom falar isso Porque assim Hoje em dia Está muito É pouco comum Um espetáculo Que tem um cenário Grandioso É um cenário A gente vem com um caminhão E desce aí Um cenário enorme Um gabinete Como a gente chama Que é uma sala De estar E que aí Com sete atores em cena É o que a gente diz Assim Uma comédia popular Que as pessoas Vêm pra se divertir Muito Pra rir muito E pra ajudar a gente A descobrir Desvendar Essa história Desse bilhete Não E tem mais uma coisa Viu Maurício A gente traz o defunto O defunto vem Não precisa de ter um defunto aqui Não precisa de Arrugir Não precisa de Arrugir O defunto vem E é muito legal Pra gente Voltar Para Aradiminas Isso que você está falando Nós temos uma história De carinho Com o Pará de Minas Nós fizemos aqui Quem tem medo De Itália Fausta Nós fizemos aqui A Noite das Maldormidas Nós fizemos aqui O Acredite O Espírito Pra Xô e Mim Nós temos uma história Com o Márcio Com a Márcia Com o Niltinho Com a Giros Com o Automóvel Clube Enfim Nossa história Se mistura um pouco Com a história De Pará de Minas Então voltar aqui Dá uma emoção Pra gente É uma coisa É uma coisa muito emocionante Estar aqui É o meu O meu O dono da Giros É o Osmar 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 Um grande abraço Osmar Vou te esperar aqui Osmar Vou te esperar aqui Porque tá lá na Bahia Eita Ficou rico demais Aposentou Tá lá Agora ele tá dando giros Pelo país Pois é Tá aí gente Com essa descontração Com essa alegria Com toda Essa irreverência Vocês estão convidados A participar Nesse fim de semana Vem pra cá A galera toda aqui Pra ver Essa trupe Que só tem três aqui Mas são sete atores Em cena Direção Velória brasileira Velória brasileira Velória brasileira Desse o Diaziz Bajur Direção de Ivo Amaral E em cena Essa trupe de comediantes Sábado Sábado amanhã Oito e meia da noite Esperamos todos vocês aqui E comprou o ingresso Com o Niltinho Aqui não comprou ainda Eu entregue em casa Entregue em domicílio E fiquem ligadinhos O Missura Fina Dá um tempinho Mas volta já A Elmig Iluminação É o que há de mais moderno No mercado de iluminação decorativa Trabalhando com as melhores marcas do mercado Estamos prontos para iluminar a sua vida Avenida Paraguai 118 Bairro São José 3232 7000 Elmig Iluminação Na Elmig Materiais Elétricos Tudo para a sua obra ou empresa Materiais elétricos em geral Padrão CEMIG e subestação Painéis e quadros elétricos Aterramento e combate a incêndio Elmig Materiais Elétricos Avenida Professor Melo Cansado 1960 Belvedere 3232 7000 E finalmente Eu vou tirar essa máscara Para falar com você Que as coisas estão voltando ao normal É hora de você retomar aqueles projetos E nisso você pode contar com a Macuco Aquela obra interrompida Aquele projeto inacabado Aquele cantinho charmoso Para você ler, se divertir Dê seu direito e venha para a Macuco E na Macuco você tem tudo Dividido em até 12 vezes no cartão E uma novidade A Macuco agora também vende Padrão CEMIG Precisou? Você sabe Na hora de construir Busque quem tem as marcas E modelos incríveis Para a sua obra ficar do seu jeito A SAMI é uma empresa familiar Ela foi fundada em 1990 Começamos com um depósito pequeno Para nos tornarmos hoje Uma das maiores lojas e referência da região SAMI Ajudando a construir sonhos SAMI Materiais de construção Avenida Professor Mello Cansado 1029 Pará de Minas 3232-2266 99428150 Estamos de volta com o programa Mistura Fina Aqui direto do posto Milionário Sabadão Véspera do Dia dos Pais Combustível aí Aquele precinho bacana Camarada 5,25 aqui Sabadão 5,25 e o álcool 3,87 Vamos abastecer aqui Para dar um pulinho lá O nosso queridíssimo Hélio Hartmann Para a gente comer uma picanha Que bacana E é lógico Para acompanhar a picanha No Dia dos Pais A gente tem que pegar também Uma geladinha Lógico Enquanto vai abastecer aqui Vou dar um pulinho aqui no pit stop Para providenciar Mas eu acho que melhore de carro Porque aqui já está pronto Vou providenciar aí O abastecimento Da cervejinha também Lá no pit stop Então vem comigo Porque aqui no Milionário Economia E você enche o tanque no carro E também Você abastece o seu tanque ali No pit stop Vem comigo No pit stop Você sai aqui Do milionário E você vira aqui no pit stop Olha que bacana Que maravilha Que maravilha Que maravilha Olha só Eu vou te falar um negócio O povo que está apaixonado Tem muito É Ah trem doido É o seguinte Você vai abastecer lá E se abastecer aqui no pit stop Do poço milionário Com preço super Geladinha No jeito E nós vamos levar aqui Aquele churrasquinho especial lá No Hélio Hatchman Então vem comigo Que daqui nós vamos Lá pra É Itaúna né A divisa ali Olha que bacana Obrigado Obrigado a você Um abraço pro Luís lá Viu Outro abraço Vamos lá gente Preço bacana Né Facilidade Rapidez O atendimento Tudo especial aqui No pit stop Pra você Se abastecer Meu Deus Tchau 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 E acabamos de chegar aqui no recanto dos Helios Hartmann, para aquele churrasco, e aí fala comigo, Helio. Vai comer uma picanha suína e uma bovina hoje, e dá boa. Ele me convidou para comer um peixe, agora já mudou para picanha. O peixe é depois da sua picanha, depois da sua picanha é o peixe. Gaúcho sem carne não é gaúcho? Não é não, gaúcho sem carne não é gaúcho não. Bom, e já para, só para a gente já, né, passar dessa fase aqui, eu vou deixar uma lembrança aqui para o nosso Helio Hartmann. Olha aqui, o nosso troféu Mistura Fina, porque esse camarada aqui é um cara que eu admiro bastante, é um camarada que, né, batalhador, lutador, que está recebendo aqui o nosso troféu Mistura Fina, e já convidado para a festança que nós vamos fazer ano que vem, viu Helio? Obrigado, obrigado, obrigado. Ele é um dos maiores, os caras que fazem o churrasco mais gostoso que eu já experimentei, e uma pessoa que tem um coração enorme, que com certeza, né, todo mundo aí, principalmente os suinocultores conhecem, o Helio, ele que é representante da DB, não é isso? DB é, também é de Brasil hoje. Olha aqui, a Marlene, minha sogra, gosta demais disso aqui, ó. As orquídeas da dona Maria Tereza Hartmann, não é isso? Muito lindo, olha. Muito maravilhoso, olha, olha que bacana. Eu vou te falar, mas você está sofrendo aqui, não está, meu querido? Não, aqui é, aqui é, aqui é, não é fácil não. Aqui o sofrimento é grande, né? É grande demais aqui, ó. Vai ter ali uma lagoinha aqui, que ela tem um peixinho que a gente vai pegar agora mesmo. Olha lá, gente, vamos ver a lagoinha, vamos ver. Vamos fazer um tour aqui pela propriedade. Rapaz, você tem um zoológico aqui, rapaz? De gato. Tem gato, tem mico. Aqui não, aqui é gato também, né? Gato. Mas que isso, rapaz? Olha que gato. Não, aqui é o recanto dos gatos, hein? É todo mundo bonito, é todo mundo gato aqui. É, todo mundo gato. Olha esse aqui, ele subiu, ele subiu numa velocidade que eu achei até que era mico. Olha a rapidez do menino. Deve ser por causa do Freud, ó. O Freud adora correr atrás dos bichinhos. É, sim. Que lagoa é essa, rapaz? Aí deu um peixinho. Ó, gente, gaúcho gosta de uma branquinha também, viu? Ó. Você já mandou só pra dentro, né? Já, a minha já foi. A minha tem que ser em partes, senão não vai, não. Tem dois tempos? Hum. Dois ou oito. É que é, ia sabiar ainda, ó. Sabiar. Bota o barril. Vou mostrar o barril aqui, ó. Pensa num trem ajeitado. Cheio de cachaça. Chim, chim até a boca, ó. Tá gostando aqui da, 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 da estância do gaúcho? Nossa, é gaúcho, adorei. É muito gostoso, né? É de um bem-vindo sempre. Nossa, a parte melhor da visita tá comigo ali, ó. Olha aqui, olha, olha quem tá aqui. A Terezinha, Maria Tereza Hartmann. Olha que nome bonito. Ó. E você já achou da princesa, Terezinha? Muito linda, maravilhosa. Maravilha, hein? É, muito gostoso, né? Com certeza. A gente tinha aqui um, um, um artista na família que largou o negócio de cantoria. O que aconteceu com o nosso cantor? É, amarrou, se amarrou. Aí, tá trabalhando, estudando. Tá tempo, pra música, não tá tendo tempo, não. Mas quem sabe ele bota, tocar as violas pra nós. Não, aqui pelo menos no fim de semana, meu querido. Não, isso aí ele veio. Fim de semana ele veio aqui e rasga a viola aqui pra nós, aqui, ó. Edson Fernandes? É. Edson Fernandes. É, o nome é artístico, né? Ele tinha uma música bonita que ele cantava, rapaz. Só o Tempo. Só o Tempo. Vamos relembrar do Só o Tempo aí. Roda a VT. Só o Tempo pode me dizer Se eu consigo viver sem você Vai ser difícil demais Acho que não sou capaz Passo de tudo pra te esquecer Só o Tempo pode me mostrar Se realmente eu nasci pra te amar Não tenho nada a perder Deixando de amar você Está disposta a me fazer sofrer Hoje Pra mim vai ser um recomeço Estou pagando qualquer preço Só o Tempo pode me dizer Se eu fiz a escolha certa Não vou bater na mesma tecla Estou cansado de sofrer Só o Tempo pode me dizer Se eu consigo viver sem você Vai ser Vai ser difícil demais Acho que não sou capaz Passo de tudo pra te esquecer Só o Tempo pode me mostrar Se realmente eu nasci pra te amar Não tenho nada a perder Deixando de amar você Que está disposta a me fazer sofrer Só o Tempo pode me dizer Se eu consigo viver sem você Se eu consigo viver sem você Vai ser difícil demais Se eu consigo viver sem você Se eu consigo viver sem você É disso que o Tempo pode me dizer É disso que o Velho gosta É isso que o Velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordona A cantar sem sair do dom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai ensinou O gaúcho está aprontando aqui Rapaz Botou dois ovos no pote O que você pretende fazer com isso, Elio? Esse caldo aqui, ó De galinha caipira aqui, ó Vai jogar dentro lá Pra nós beber Vai esquentar esse caldo E jogar lá no meio É Ó Isso aí é bom, sabe? Pra quê? Pra quê? Não vou contar não Com chimarrão, pandango, trago e mulher É disso que o Velho gosta É isso que o Velho quer É isso que o Velho fica É isso que o Velho quer Ainda frense É isso que o Velho quer É isso que o Velho quer